Tomem cuidado com fofoca, se vocês querem que ninguém saiba, não conte a ninguém Fica comigo até o final que eu vou dar exemplos reais e é mais uma do quadro Refletindo e Filosofando E aí? Oi, eu sou o Augusto, pessoal, sejam bem-vindos no canal, meu canal de crescimento pessoal, dicas E todo domingo-feira tem vídeo de zoeira, e às vezes fora domingo também, tô tentando fazer vídeo todos os dias Tentando, né? Porque é pesado Enfim, vamos lá, vou dar exemplos reais e coisas que esse vídeo realmente, ele ajuda a economizar tempo de vida também Vamos dar mais um daqueles vídeos meus E pode salvar até vida, isso mesmo Queria falar com vocês pro vídeo de hoje, ou errado, continua errado mesmo com o Vagos fazendo Ficou muito bom, assista Vamos lá Você tem um segredo, seja ele bom ou ruim Por exemplo, vou dar a ideia de uma coisa Um amigo meu teve a ideia de um açaí E esse amigo Tinha um melhor amigo Aí falou pra ele, cara, tô com a ideia de um açaí Já tem um tempão isso, quando estourou açaí Quando estourou não, quando nem estourou açaí Tava começando a sair Aqui na cidade pequena, né? Eu sou do interior de Minas Gerais Como eu falei no vídeo meu quando eu falo Que é do interior de Minas Gerais, você acha que fica o dia inteiro Bebem café e comem pão de queijo, mas fica mesmo Então café é o tempo que dá Aí rapaz, contou pra esse melhor amigo dele De infância que acreditava Esse melhor amigo dele, também tinha um melhor amigo Olha pra você ver, rapaz Eu quero que fique comigo até o final Pra vocês entenderem a sacada Entenderem a sacada Foi lá e comentou que esse primo que era meu melhor amigo O cara vai abrir o açaí, cara Esse trem tá crescendo, tudo mais, tudo mais O primo do cara Tinha acabado de sair da usina Aqui a gente mora entre usinas É até poluído pra caramba Rinite, sinusite Então O cara tinha saído da usina e pegado o acerto O que o cara fez? O cara correu e montou um açaí Ou seja Cuidado com as coisas que você pensa Agora vamos piorar Você pensa que a pessoa é sua melhor amiga Só que a sua melhor amiga também tem outra melhor amiga E a melhor amiga do seu melhor amigo também tem outra melhor amiga E por aí vai fazendo uma bola de neve que sim E agora veja exemplos pesados e reais Uma amiga minha Saindo com o cara Véi Essa amiga dela também é amigona Fazia tudo junto Ela foi e comentou Véi, tô saindo com o cara Bonito, gente boa Sarado O cara trabalha E trata bem Não sei o que Não sei o que lá E tudo mais Aí contou pra essa melhor amiga dela E a minha amiga é de igreja Porque eu era muito de igreja Ela não fazia coisas a mais Com o cara antes de namorar De conhecer e tudo mais Eu concordo muito com isso Fiz isso muito até os 20 anos de idade Depois eu desandei pra lá Aí Essa melhor amiga dela Já era mais Mundana Aquela coisa louca pra lá O que a menina fez Véi Catou o homem Catou o homem dela Foi lá Adicionou Deu moral Saiu E catou Pegou Eu falei com ela Ela ficou tristeza Ela já tinha tido depressão Já ajudei ela com depressão Ela falou Não, eu não acredito Que ela fez comigo Minha amiga Confiava também nela Augusto Eu contava tudo pra ela Augusto Como que ela teve coragem Aí uma coisa Que eu sempre falo Vai ter vídeo sobre isso O mundo é uma selva disfarçada Todo mundo é predador Então tem que tomar cuidado E agora vem uma O exemplo final Porém o pior De todos Aconteceu esse caso Já vi vários casos Já vi casos de perto E isso acontece bastante Um instrutor De academia É Pegador Aquele cara pegador Dá em cima de todo mundo As que caem no papo Vai Pegou uma mulher casada Cuja mulher Era uma mulher Muito bonita Como posso dizer assim Voluptuosa Mulher Assim Com Assim que a maioria Dos homens gosta Maioria Não são todos Que é uma mulher De curvas O rosto muito bonito E tudo mais Vai ter vídeo sobre isso Quem olha só Beleza se lasca Eu já me lasquei por isso Você sabe que eu conto Tudo isso Eu sou sincero mesmo Porque o meu erro Pode ser o acerto de vocês Aí ele foi lá E ficou com essa mulher casada Não aguentando Contou também Para o seu amigo De confiança De confiança mesmo Muita confiança Aquela coisa Então O que eu acabei de falar Com vocês Eu tenho um melhor amigo Talvez Hoje em dia Eu não selecione Esse tipo de melhor amigo Eu tenho Amizades maravilhosas Tudo junto No mesmo bolo De melhores amigos Não tem ideia de Um ou outro Mas vai ter vídeo sobre isso Eu vou te explicar direito Aí Contou para esse melhor amigo Aí o cara Nossa Pelo amor de Deus Você pegou ela Não é Ela é casada Não é cara Não é Não sei o que Só que Tipo assim Tem gente que O maior prazer dele Não é nem pegar uma pessoa Que todo mundo está querendo É Só falar Que pegou Enquanto o outro Não conseguiu Essa é a realidade Tanto pode acontecer Com homem Quanto com mulher É a realidade E aí o que acontece Com pouco tempo Outras pessoas Estavam sabendo Que é a bola de neve Que eu falei Seu melhor amigo O melhor amigo dele Tinha outro melhor amigo E o melhor amigo dele Tinha outro melhor amigo E o melhor amigo dele Tinha outro melhor amigo E o melhor amigo do amigo dele Tinha cinco melhor amigos Entendeu Foi fazendo a bola de neve Um marketing multilívio Ele foi fazendo Uma rede ali De informação O que é que aconteceu Fumir Chegou nos ouvidos Do marido dela Cidade pequena Gente Isso acontece Até na cidade grande Como é que não acontece Na cidade pequena Ainda mais agora Na era da informação Cheio de De rede social Pra tudo quanto é lado O cara simplesmente Falou Eu vou te matar Vou te matar E o cara E o cara O pessoal sabia Que matava mesmo O cara tinha arma E tudo mais Todo mundo conhecia ele Porque o cara Era bem financeiramente Não estou falando Que precisa ser bem financeiramente Pra ter uma arma O cara tinha uma arma mesmo Todo mundo sabia Que ele gostava E tudo mais Ele falou Vou te matar O que é que o cara Teve que fazer O cara Vazou Da cidade E As últimas informações Que eu tive É que nem no país Ele mora mais Por quê? Porque Fiquei sabendo Que o cara Foi caçado mesmo O cara ia matar E mata mesmo Gente Pelo amor de Deus Meu pai morava Na Bahia Teixeira de Freitas Toda vez que eu ia lá Passar férias Meu pai me contava Cada trem é absurdo Cada trem é absurdo Uma vez ele me contou De um cara lá Que trabalhava Numa usina lá E na usina Quando você entrava Você não podia levar Celular nem nada De mais Tinha que deixar lá No armário E tudo mais Acho que a maioria Das usinas é assim Aí Ele ficou sabendo Através de fofoca Que na parte da tarde Ia um cara lá Na casa dele E ficava com a esposa dele Um belo dia Ele fez uma armadilha Armado Você na Bahia Meu pai me contou Fez uma armadilha Chegou armado E encontrou os dois Na cama deles O que que aconteceu? O cara Meteu bala nos dois Meteu bala nos dois Então O vídeo vai ficar Estento demais Porque eu não gosto Estendido demais A toa Por causa de Tempo de view Watch time Ou até mesmo Se melhora a monitorização Nem Nem curto É aquela de novo Se você não quer Que ninguém saiba Primeiramente Não faça coisa errada Ou não conte Seus projetos Para todo mundo A não ser Aquela coisa Que você tem Tanta concretização Por exemplo Eu tenho concretização De várias coisas Que eu só vou parar Ou Deus manda eu parar Ou eu vou parar Quando eu conseguir Ponto Mas essas coisas pesadas Assim Não conte a ninguém Não conte a ninguém Primeiramente O que eu conselho a vocês É não fazer coisa errada Ontem mesmo o vídeo Um completando o outro O errado Continua errado Mesmo com vários Fazendo É normal hoje em dia Traição Nossa Traição virou Banalização Virou Tem muita gente Que romantiza Traição Ah mas era infeliz A mulher Ah o cara Era infeliz Com a mulher Xingava E deixava jogar a bola Beleza Tá infeliz Você para Vai ficar Segurando A pessoa ali Ficar pulando De galho em galho Não Isso aí é Igual fala um amigo Meu Rogê Isso aí é gente zoada Não é gente bacaiada Ele fala assim É tudo bacaiada Tudo bacaiada Pessoa assim Tudo bacaiada É bacaiada Gente assim é bacaiada Então Cuidado com fofoca E cuidado O que é que ninguém saiba Não conte Eu acho que ficou bem claro Sobre essa bola de neve De um melhor amigo Ter outro melhor amigo Ter alguém de confiança O amigo de confiança Ter outro amigo de confiança Por aí vai Então ó pessoal Se esforce Tamo junto Até amanhã Até no vídeo de amanhã Comecei a postar shorts No meu canal Se vocês puderem assistir Os shorts também Deixar o like Me ajuda Porque eu quero saber Que o Youtube Distribui os shorts Melhor Quando a pessoa Visualiza também E se inscreve no canal E compartilhe Que me ajuda pra caramba Tamo junto Até a próxima Tchau